Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, sejam bem-vindos a Semana da Pan Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação Na terça-feira, com a unificação do PIS e COFINS, a primeira parte da reforma tributária foi entregue ao Congresso A primeira parte da proposta do governo de reforma tributária foi entregue ao Congresso O ponto central é a unificação do PIS e do COFINS, dois tributos federais que incidem sobre o consumo No lugar dos dois, seria criado a CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços com alíquota de 12% para empresas e 5,8% para as instituições financeiras O texto do governo converge com os que já tramitam no Congresso, que também propõem a simplificação tributária, mas são mais amplos Algumas propostas envolvem, por exemplo, o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, de caráter municipal As unificações ocorreriam de forma separada, de acordo com os entes federativos, para que nenhum perca a arrecadação O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente entregar a matéria Ele destacou que apoia a ideia de acrescentar outros impostos no processo Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos A entrega ocorreu após um ano de adiamentos e indefinições, que de acordo com o ministro, ocorreram por circunstâncias políticas O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o Congresso vai retomar a comissão mista, formada por membros das duas casas, para buscar um texto em comum Ele comemorou o envio da proposta pelo governo Eu reputo essa data de hoje histórica, quando o governo federal e o parlamento brasileiro se encontram De mãos dadas para construir a saída de um problema de décadas que aflige todos os brasileiros, que é a reforma tributária O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez afagos ao governo Elogiou o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que tem sido o principal articulador político do Planalto, junto ao Legislativo Ele ainda pediu cautela para os críticos da proposta A gente sempre vê críticas de pessoas que têm legítimo direito da sua preocupação, mas que muitas vezes não sabem nem o que está escrito na proposta Nem qual é o objetivo das propostas Esta foi apenas a primeira fase da reforma tributária entregue pelo governo O ministro Paulo Guedes preferiu começar com um tema mais consensual Para, nas próximas semanas, apresentar o ponto mais polêmico do projeto A criação de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF O item viria junto com a desoneração das folhas de pagamento, mas ainda gera resistências no Congresso O governo também pretende mexer na base de isenção do imposto de renda, com uma redução das alíquotas e das deduções O assunto foi comentado no programa 3 em 1 Constantino Bom Paulo, boa notícia, finalmente o governo envia a sua proposta Vamos lembrar que já tem uma da Câmara, tem outra do Senado E esse é o maior vespero que existe A reforma da Previdência parece fechinha perto da reforma tributária Que envolve a divisão do bolo no Pacto Federativo, Estados, Municípios e União Envolve diferença entre setores Uma complexidade ímpar de tributos que chegam a mais de 80, incluindo taxas no país É o verdadeiro manicômio tributário Áreas de isenção, como por exemplo Manaus E subsídios de toda forma para setores Então é uma confusão dos diabos É muito difícil você chegar a consensos Mas o que foi a marca desse momento hoje Da entrega da reforma do governo pelo Paulo Guedes Foi justamente o clima de tranquilidade e paz Foi apontado inclusive por um deputado Que é o Paulo Eduardo Martins Que festejou e espera que daqui para frente Consigam manter mais ou menos esse tipo de ambiente Até porque a gente entende que tendo o Congresso que temos Um clima de conflito permanente é até justificável Mas não consegue construir pontes Então precisamos sim avançar com a reforma Essa primeira proposta entregue Só para ter noção, eu estava lendo antes de começar o programa Mas são 61 páginas Que é para simplificar alguns poucos tributos A ideia original é criar o CBS ali Unindo só PIS e COFINS, 12% A própria Câmara, o Rodrigo Maia já mencionou E outros parlamentares gostariam de incluir outros três tributos Mas o governo foi com mais calma nesse momento Então só para tentar simplificar um pouquinho os tributos Já é preciso aí um calhamaço de mais de 60 páginas Tamanhas as especificidades que temos E as várias diferenças e isenções e tudo mais Então é realmente uma coisa de maluco Que faz a alegria de todos os advogados tributaristas no país Aliás, é um parênteses só de curiosidade Anedótica quase, mas reveladora e simbólica Da loucura que transformaram o Brasil nesse sentido O Brasil tem, entre os poucos bilionários do país Alguns tributaristas Isso já mostra realmente que é um ambiente hostil A quem produz riqueza Mas ajuda aí aqueles que conseguem criar caminhos Muitas vezes em regiões cinzentas Para aliviar o fardo das grandes empresas E é isso que as pessoas não entendem Uma reforma tributária ideal Ainda mais do ponto de vista de um liberal Deveria ser mega simplificadora Inspirada talvez no modelo ali de países do leste europeu Criar um flat tax Um tributo de renda único para todas as camadas Para não ficar gerando esse tipo de confusão Que é benéfica só para quem pode bancar Um exército de advogados tributaristas caríssimos Mas isso não vai acontecer E em política o ótimo pode ser inimigo do bom e do possível Então esse projeto, essa proposta que foi entregue Ela aponta na direção correta Vamos começar simplificando Vamos deixar para uma segunda etapa Aquilo que é muito mais polêmico Que é a questão da volta de um tributo Nos moldes da CPMF Não é exatamente isso E o Paulo Guedes quer isso junto Tem que ter uma visão de pacote Com a redução dos encargos trabalhistas Não é só achar que ele quer voltar com o CPMF É um imposto ruim É um imposto que incide em cascata Por outro lado amplia muito a base Inclusive pegando informais e legais de todo tipo O que você permite cobrar pouquinho E ter uma arrecadação expressiva Então os debates estão apenas começando Os mais otimistas acham Que é possível fechar esse ano já Batendo martelo numa reforma tributária Eu confesso que Por isso que eu já trouxe aqui Em termos de complexidade E é só a ponta do iceberg Eu não consigo ficar tão otimista Espero estar errado Josias O que o ministro Paulo Guedes entregou hoje no Congresso Não é uma reforma tributária Isso é um remendo Envolve apenas a unificação de dois tributos PIS e COFINS Esse retalho de reforma Já havia sido esboçado No governo do Michel Temer Que era um vice improvisado No cargo de presidente Do Jair Bolsonaro Que é um presidente legitimado pelas urnas Esperava-se algo mais ambicioso O governo teve um ano e meio para apresentar Não apresentou E na prática A timidez do ministro É um reconhecimento tácito De que o Executivo Perdeu o protagonismo desse debate Perdeu para o Congresso O próprio Paulo Guedes Reconheceu que o Executivo Entra nessa articulação da reforma Como coadjuvante Ele discursou lá no Congresso Eu acompanhei o discurso do ministro Estava ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado E ele disse que essa hipotética reforma Que ele entregou lá Limitada à junção de dois impostos federais Vem para complementar Palavras do ministro A proposta da Câmara Que inclui tributos de estados e municípios Ele alegou que não cabe ao ministro da Economia Mas ao Congresso Tratar das relações entre os entes da federação Isso é conversa fiada O Executivo tem todo o direito Até o dever de apresentar a proposta Evidentemente quem vai legislar é o Congresso Aí diz o ministro Eu não posso invadir o território de prefeitos e de estados Mas ele declarou lá Que dá total apoio À proposta que está em discussão na Câmara Que abrange tributos federais E também tributos municipais Trata do ISS Que é do município Do ICMS Que é dos estados Na verdade O desejo do ministro É o de promover uma coisa maior Mas ele não encontrou ambiente para isso Ele quer emplacar o imposto sobre transações digitais Que é a versão eletrônica da velha CPMF Mas houve uma enorme resistência Então o ministro Paulo Guedes adiou esse plano Pode-se discutir a desoneração da folha De outras maneiras Você pode, por exemplo, anular uma série de incentivos fiscais Concedidos a vários setores empresariais E usar esse dinheiro para desonerar a folha Não precisa dar CPMF Não é o único caminho Pode-se adotar outro caminho Essa visita do ministro ao Congresso Serviu na prática só para tirar uma foto Para oferecer ao mercado Uma foto na qual o Paulo Guedes Que é o principal ministro do presidente Bolsonaro Aparece ao lado dos presidentes da Câmara O Rodrigo Maia do Senado Davi Alcolumbre Isso só a foto Foi classificada pelo presidente do Senado Como um dia histórico Para ter uma ideia de como é que nós estamos tratando a história hoje Tudo conversa mole Porque a história é feita de resultados Não de intenções Então é preciso ver o que vai sobrar lá na frente Depois que essa discussão sobre a reforma Passar pelo corredor da posteridade Que é um corredor muito seletivo Então é preciso ver o que sobrevive depois Agora é tudo fotografia Conversa mole Propostas Vamos ver o que vai sobrar Se sobrar alguma coisa Ainda neste ano É uma aprovação pelos deputados Na Câmara E aí não há tempo para aprovar nas duas casas É reforma É emenda constitucional Envolve dois turnos De um quórum muito qualificado E se conseguirem aprovar na Câmara Fica para o ano que vem no Senado Que é um ano já complicado Começa a discussão sobre a sucessão presidencial De forma mais intensa Então tudo conspira contra a reforma É preciso ver agora Se os atores vão começar a conspirar a favor Você então, Thais Oiyama Paulo, assim como para o Josias E para o Constantino Também me impressionou O clima da cerimônia de entrega Da reforma Da proposta de reforma Que juntou todo mundo Paulo Guedes Presidente da Câmara Presidente do Senado Todo mundo se autocongratulando Congratulando os outros E tal O presidente do Senado Davi Alcolumbre Falou, como lembrou Josias Em dia histórico Ele parecia até emocionado E era um tal clima de euforia Que dava a impressão De que eles estavam comemorando A aprovação da reforma tributária Mas não Era só Tão somente A entrega De um pedaço De um retalho Como disse Josias Da proposta de reforma tributária Do governo federal Que está sendo prometida Já há mais de um ano Então Eu acho que Era uma comemoração Um pouco antecipada Para não dizer Exagerada E tal Porque Há 30 anos O Brasil fala Da necessidade Dessa reforma E como a gente falou O ministro Paulo Guedes Está prometendo Há mais de um ano Inclusive no discurso Ele culpou o coronavírus Pelo atraso Não é bem assim Mas digamos Que o coronavírus Teve uma influência Aí nesse atraso Agora De fato Não é algo fácil É como a Previdência Era há três anos Todo mundo concorda Que ela é fundamental Que ela é necessária Para o país Mas chega na hora De discutir os detalhes Todo mundo discorda A vantagem É que nesse caso O sistema tributário brasileiro É tão calamitoso Tão calamitoso Que qualquer mudança Na verdade Qualquer simplificação Já é algum avanço E por enquanto O governo resolveu Então Dar essa recuada Comer pelas beiradas Está focando no IVA Esse imposto que vai substituir Que eles querem Que substitua o PIS e o COFINS Mas como confirmou O secretário Afif Nessa entrevista Que você citou Para nós Hoje de manhã O governo não desistiu De criar A CPMF Ou esse imposto Sobre transações digitais Como eles preferem chamar E a novidade No sábado O presidente Jair Bolsonaro Que era visceralmente Contra A nova CPMF Aliás Ele era visceralmente Contra qualquer novo imposto Pelo menos Quando ele era candidato A presidência Ele já sinalizou Que não é mais Tão contra assim Ele falou Que o imposto Defendido pelo Paulo Guedes Não é uma CPMF É uma tributação digital E daí Quando perguntaram Se ele era a favor Ou contra Esse tal de imposto Chamasse CPMF ou não Aí ele falou Que não ia responder Que aquilo era uma maldade Perguntar aquilo para ele Enfim Como a gente comentou Aqui outro dia O vice-presidente Hamilton Mourão Ele tinha sido encarregado De soltar Esse balão de ensaio Da nova CPMF Feito isso Há mais ou menos Uma semana A novidade agora É que o presidente Bolsonaro Em si Se junta A ele Nessa experiência De testar A opinião pública Meu palpite É que o presidente Logo recua Porque vai ser Uma grita danada Josias pedindo a palavra Tem um detalhezinho Da cerimônia Que eu acho Que era importante Passar para os nossos Ouvintes Espectadores Que dá uma ideia Do ambiente Que se respira Hoje No circuito Palácio do Planalto Congresso Nacional Atrás de Paulo Guedes Dos presidentes Da Câmara e do Senado Estava O ministro Luiz Eduardo Ramos O general Que cuida Da articulação Política do governo Estava lá Com a sua máscara E quando discursou O Rodrigo Maia Foi muito elogioso Em relação Ao general Luiz Eduardo Ramos Rasgou elogios E depois que O Rodrigo Maia Terminou de falar O general Se aproximou dele E falou alguma coisa Não foi possível Ouvir O que o general Disse Mas foi possível Ouvir A resposta Do Rodrigo Maia O Rodrigo Maia Disse Eu fiz de propósito Que eu quero Que você venha Trabalhar comigo Então dá a impressão De que o general Ramos Disse alguma coisa Para o Rodrigo Maia Na linha de Bom, assim Se você me elogiar Tanto Vão acabar Me demitindo Como quem diz Olha, elogio Do presidente da Câmara No Palácio do Planalto Não é muito bem visto Então tem essa resposta Do Rodrigo Maia E aí os microfones Captaram Fiz de propósito Quero que você venha Trabalhar comigo Isso dá uma ideia Do ambiente Que se respira Em Brasília Há um grande esforço Para unificar As intenções Para caminhar Na mesma direção Mas a qualquer momento Isso pode Sair dos trilhos Porque o ambiente É sempre muito Tenso E muito confuso Muito conflituoso Ainda na terça Após semanas De discussões E negociações Com o governo federal A Câmara dos Deputados Aprova o texto base Da permanência Do Fundeb A Câmara dos Deputados Aprovou no texto base Da proposta De emenda à Constituição Que garante A renovação Do Fundeb O fundo Que financia A educação básica Perde validade No fim do ano E a não renovação Ameaçava A continuidade Do ensino Em estados E municípios O texto final da PEC Amplia gradualmente A participação Da União Até o percentual De 23% A partir de 2026 Atualmente Esse percentual É de 10% Essa ampliação Preocupava o governo Mas um acordo Permitiu A aprovação Do texto A relatora Deputada Professora Dorinha Rezende Disse que A manutenção Do Fundeb Era essencial Para corrigir Distorções Na educação brasileira E esta casa Assuma um compromisso Público Com a educação brasileira A garantia E o respeito A milhares De crianças E jovens E a capacidade E a esperança Que a educação Pode trazer Para o nosso país Termino agradecendo Aos governadores Que de maneira Bastante ativa Também nos ajudaram Nesse processo De construção De um texto Que é coletivo Que foi construído A partir do consenso Possível Mas com muitos avanços A relatora Acatou mudanças Propostas Pelo Palácio Do Planalto Como o ritmo Do aumento Da verba federal Do fundo Nos próximos anos Com isso O texto recebeu 499 votos A favor E apenas Sete contrários Na primeira votação O presidente Da câmara Rodrigo Maia Comemorou A decisão Da casa Certeza Que aqui Nós fazemos Estamos fazendo Hoje História E fazendo O que é melhor Para os brasileiros Com muita responsabilidade Muitos acham Que a gente não sabe Que aumentar O Fundeb De 10 para 23 Não nos gera Responsabilidade Sobre o financiamento Desse recurso Nós sabemos Que sim São despesas Que na verdade São despesas Que são investimentos Líder do governo Na câmara O deputado Vitor Hugo Do PSL Disse que a aprovação Do texto Era um desejo Do governo federal Acho que a educação básica Que é uma prioridade Do governo Bolsonaro Vai ter um financiamento Para o desenvolvimento E manutenção Garantidos Inclusive Com uma participação Da União Ainda maior Do que se havia Pensado inicialmente Agora O texto segue Para o Senado Onde também Vai passar por votação Em primeiro E segundo turno Se for aprovado Com alterações Pelo Senado A PEC Vai voltar Para a Câmara Que terá a palavra Final Sobre a medida A decisão Foi analisada Em Os Pingos Nos Is Há pouco O presidente Jair Bolsonaro Falou sobre o Fundeb Vamos acompanhar Uma negociação Que levou anos Queriam 40% Eu queria dar 200% Mas só que não tem dinheiro Então foi negociado Passou para 23% Como um acordo E a Câmara E o Executivo Mostrou responsabilidade Na aprovação Do Fundeb Do dia de ontem Então o PT Ficou 14 anos No poder Não fez nada Ou melhor Via Neto Paulo Freire Nos colocou Em último lugar No Pisa O governo Conseguiu ontem Mais uma vitória E aprovamos o Fundeb E o Senado Deve seguir O mesmo caminho Então Está aumentando A participação Do Estado Coisa que o PT Podia fazer lá atrás Não fez Nós fizemos Aumentamos A contribuição Do Estado Uma votação Quase unânime Seis ou sete Votaram contra E se votaram contra Deve ter seus motivos Só perguntar para eles Por que votaram contra Ainda sobre a agenda Do Legislativo Nesta quarta-feira A Câmara aprovou Uma medida provisória Que cria um auxílio Financeiro da União De até Dezesseis bilhões De reais Aos estados E municípios Para compensar Perdas financeiras Em decorrência Da pandemia De Covid-19 Os fundos Estão previstos Na Constituição E são compostos Por impostos Arrecadados Pelo governo federal A Câmara Tentou votar A MP No início Da madrugada Desta quarta Após a aprovação Da PEC Do Fundeb Mas houve resistência Da oposição Começo essa com você Fiuza O que achou Da decisão Da Câmara Da aprovação Do Fundeb Olha Vitor Eu acho que não era bem isso Que a equipe econômica Do governo Queria não Quer dizer Acho que acabaram Cedendo Fazendo um acordo Sofreram muita pressão Do país inteiro Mas o negócio é o seguinte A equipe econômica Nesse momento De pandemia E de escassez De recursos Como em todo momento Correlato De grandes crises Ela quer Para melhor gerir A questão fiscal Ela quer menos Dinheiro carimbado Ela quer menos Compromisso Amarrado Em termos De orçamento Então O governo Teve que ceder Nesse ponto Quer dizer O governo Vinha Antes da pandemia Com um projeto De delegação Aos estados Desse tipo De responsabilidade Aquele negócio Que o Paulo Guedes Fala Mais Brasil Menos Brasília É o projeto Do pacto federativo Então Tinha Uma grande Quantidade De recursos Para aportar De imediato Para os entes Federativos E na sequência Os Governos Estaduais Passariam a ter Uma responsabilidade Muito maior Sobre o seu Equilíbrio fiscal E Passariam a merecer Menos Transferências Menos aportes Do governo federal Era um bom plano É um bom plano Inclusive chamado Plano emergencial Porém Veio o coronavírus E essa transferência Da união Para os estados Passou a ser feita A título De socorro Para enfrentar A pandemia E também Para enfrentar A falta De arrecadação Com a paralisação Da economia Então Pelo que eu Entendo Dessa questão A equipe econômica Não queria chegar A esses 23% Da união Para contribuição Ao Fundeb Queria inclusive Adiar A vigência Para 2022 Para poder Reequilibrar As contas Não é verdadeiro Que isso fosse Uma tentativa De diminuir Gastos com educação Foi isso que a oposição Martelou E eu acho que ela ganhou Porque ela Convenceu De que o governo Se não aprovasse agora O Fundeb Se adiasse A vigência Ele estaria Atacando A educação No Brasil Isso não é verdade Esses personagens Mais parasitários Da política brasileira Eles vivem disso Eles vivem de dizer Que alguém Está querendo Solapar As verbas Da educação Os gastos Do Brasil Com educação Em relação Ao PIB São bem razoáveis Em comparação Com outros Grandes países Do mundo Então o problema Não é Falta de recurso Para educação Aqui no Brasil Inclusive o Zé Maria Trindade Que conhece bastante Essa matéria Sempre repisa Esse ponto O problema É de gestão E essa gestão Quer dizer O projeto do governo Era isso Era transferir Mais responsabilidade Fiscal Para os estados Para que eles Pudessem responder Diretamente Pelos resultados Da aplicação Dessas verbas E o governo Não conseguiu isso Foi atropelado Pela pandemia E eu acho Que o governo Em relação Ao que pretendia Inicialmente Perdeu essa batalha Mas é isso É um fundo Importante Educação básica Boa parte É de salário De professores E de fato Politicamente É muito complicado Você também Não pode correr riscos Nessa área Dessa verba Ser desviada Para outros propósitos Ela na verdade Ela na verdade Já é Mas de alguma maneira O carimbo Garante Que não vai ser Desviada Para outros setores E isso Então nesse momento Está garantido Ana Paula Olha Vitor Eu confesso Que eu tenho Muito medo Eu entendo Que o nome Fundeb Educação Professores Alunos Todas essas palavras Dentro desse contexto Elas têm um apelo Muito grande E a gente Ainda se discute Muito A educação Esporte Cultura Isso tudo No Brasil Numa esfera Federal Sempre a União Colocando O dedo Ali em tudo Então toda vez Que um atleta Fala por exemplo Que como eu Sempre falei De ser contra O Ministério Do Esporte A narrativa Que volta É Ana Paula É contra o esporte O pulano É contra o esporte Então existe Uma diferença Muito grande Entre você Ser contra Algumas medidas Nessas esferas Exatamente pela Preocupação Do desvio Desses recursos Eu acho que A gente está No meio De uma pandemia Onde Grandes recursos Foram aí Alocados Para a pandemia Para o combate Ao coronavírus E a gente viu Desvios Assim Inacreditáveis Em todo o país Então Eu fico Muito preocupada É claro Que a gente Sempre vai Incentivar Recursos Municipais Estaduais Ou federais Para a educação Esse é um fundo Que existe Há 13 anos E há 13 anos Nós estamos Lá embaixo Na lista Dos países Em relação A educação Na lista Do PISA Então Na teoria É muito bonito A gente falar A educação É para os alunos Os professores Mas Esses 150 bilhões Destinados Aí Eu fico Preocupada Assim Acende o alerta Nem amarelo É vermelho Em como Esse dinheiro Vai descer Exatamente Essa cadeia Toda Até chegar No destino Que tem Que tem Que ser Atingido Eu Continuo um pouco Cética Eu quero acreditar Que esse Esse fundo É uma boa coisa Mas ele Que tinha Um prazo De validade Para terminar Esse ano Agora vai ser Estendido Então Eu acho Que num momento Tão conturbado Economicamente No país Por causa Da pandemia Eu acho Que a gente Poderia ter Discutido Isso De uma maneira Um pouco Mais responsável E Não descobrir Outras áreas Muito importantes Não que a Educação Não seja Muito pelo Contrário Mas a preocupação É se Esse dinheiro Se esse recurso Vai realmente Descer a cadeia Que tem que descer Até o destino Agora 6h49 Augusto E você O que é que está achando Dessa discussão Em torno do Fundeb Augusto É fácil Você manda os outros Arrumarem dinheiro Para um negócio Que você acha importante Que todo mundo Acha importante Só que você não diz De onde deve ser tirado Esse dinheiro Eu não gosto De verbas vinculadas Algumas tem de ser E tal Mas acho que o Brasil Exagera nisso E o que eu queria Entender Que eu não Ao ouvir o texto Eu não entendi direito O PT foi contra O governo No que? Eles achavam Que deviam dar Mais dinheiro Qual foi a razão Da oposição? Na verdade Só sete deputados Votaram contra E são sete Do PSL Na verdade O PT votou Pela aprovação É A oposição Se opôs Ao governo Por outros motivos PT Pois bem Era isso que eu queria comentar O PT Do governo Fernando Henrique Foram oito anos Eu conversava uma vez Com o Fernando Henrique E ele disse de passagem O seguinte Olha O PT foi contra Todos os projetos Que eu enviei Para o congresso Eu falei Peraí O senhor está dizendo Todos Ele falou Todos Sem exceção Eu falei Sim Eu sabia Do plano real Da lei de responsabilidade fiscal Mas O que mais? Ele falou Tudo Tudo Pois bem Até ali Você tinha o PT Fora do governo federal Aí eles assumiram o governo E ficaram 13 anos Sempre com ampla maioria Garantida Primeiro Pelo Mensalão Depois pelo loteamento Dos ministérios E enfim Pelo Petrolão Podiam ter aprovado Tudo O que queriam E só aprovaram O plano apresentado Pela quadrilha Para liquidar Petrobras E o que mais Fosse possível Esse pessoal Devia ter um pouco De vergonha E pelo menos Explicar Por que não fizeram O que eles acham Ideal E querem que os outros Façam agora Ô Fiuza E agora vai para o Senado O texto Será que Passa também Um minutinho Fiuza É Eu acho que Realmente a campanha Essa campanha Com uma premissa Falsa De quem não Aprovasse aquele Percentual exato Imediato Para o Fundeb Tornando o fundo Permanente Era contra a educação Essa premissa Na minha opinião É falsa Esses deputados Que votaram contra Eles têm Teses que não são Contra a educação Eles são contra Isso que a gente Está falando A excessiva Vinculação E a quebra Desse compromisso Na verdade A União Estava querendo Diminuir A sua participação Nessa gestão A partir Do auxílio Fiscal Que deu E está dando Ainda Para os entes Federativos Para que eles Pudessem responder Por essa gestão Mas isso No meio da pandemia Não houve clareza Possível E agora Está aprovado Dessa forma E acredito Que vai passar No Senado Também Após a votação Do Fundeb O presidente Jair Bolsonaro Destituiu A deputada Bia Kicis Da vice-liderança Do Congresso O tema Foi debatido No Morning Show Gente Vamos continuar Na política Então Porque o presidente Jair Bolsonaro Retirou nesta Quarta-feira A deputada Federal Bia Kicis Do PSL Da vice-liderança Do governo No Congresso Nacional A troca Foi feita Um dia Após a votação Do Fundeb Pela Câmara A Bia Kicis Votou contra A renovação Do fundo Enquanto O presidente Bolsonaro Afirma Que o governo Conquistou Uma vitória Ao votar A favor Da proposta E olha A gente tem aqui No estúdio Uma presença Muito ilustre Especial O âncora Do Jornal da Manhã Tiago Uberrache Está aqui com a gente Porque o próprio Jornal da Manhã Hoje recebeu mais cedo A Bia Kicis Que explicou melhor Essa situação Tiago Ela se sentiu Traída pelo presidente Da república Salve Paulo Bom dia pra você Pra todos Aqui do nosso Morning Show É muito bom Estar aqui Mais uma vez Olha Ela disse que não se sentiu traída Mas essa é uma questão Que tem muitos pontos Sem resposta ainda Porque primeiro Ela foi retirada Da vice-liderança Do governo Isso não é uma questão partidária Não é da vice-liderança Do PSL Por exemplo Mas é do governo Porque quem escolhe O líder Vice-líder Quem escolhe É o presidente da república Junto com o ministro Da casa civil Então ela foi retirada Da vice-liderança Do governo Inclusive essa decisão Foi publicada No diário oficial Da união Ou seja Ela soube Pelo diário oficial Da união Que ela não era mais A vice-líder do governo No caso Na câmara Dos deputados E na entrevista Ao Jornal da Manhã Eu fiz justamente Essa pergunta A senhora se sente traída? Ela disse que não se sente traída Mas claro Foi surpreendida Por essa decisão Do presidente Jair Bolsonaro Vamos acompanhar Eu votei contra Por uma objeção De consciência Foi o que eu falei Conversei com o Vitor Hugo Que é o líder Do governo Na câmara Eu era vice-líder Do governo No congresso Não na câmara Então eu era responsável Pelas orientações Em caso de Medidas provisórias E vetos Participava De todas as comissões Das medidas provisórias Sempre muito aguerrida Na defesa das pautas Do governo Eu não vou dizer Que me senti traída Mas eu fui surpreendida Porque Se o presidente Não concordou Com a minha Postura Com o meu voto Eu poderia ter recebido Uma ligação E não ficar sabendo Pela imprensa Bom Ela também ficou sabendo Claro Pela imprensa Que desde ontem Já vinha falando Sobre essa possibilidade E na entrevista Ela disse que vai Continuar votando Pelo governo Continua do lado Ao lado do presidente Da república Jair Bolsonaro Agora a questão é a seguinte Não é Paulo Tem muita discussão Será que o governo Apoiou ou não Essa renovação Do Fundeb Será que fez Muita coisa Não fez muita coisa Para que o Fundeb Fosse renovado E nos bastidores O que se comenta também É o seguinte Que o presidente Jair Bolsonaro Teria aproveitado Esse voto contra Da deputada Para começar A realocar E colocar Mais integrantes Do Centrão Mais Integrantes mais próximos Enfim Dessa discussão Política do governo Da articulação Do governo Que faz com o Congresso Nacional Então portanto Ela foi surpreendida Mas afirma Que não se sentiu traída E vai continuar votando Ou a favor Ou contra Dependendo da Da vontade dela Ou do entendimento dela E no caso do Fundeb Ela disse que não é contra O Fundeb Mas sim da forma Como essa renovação Foi proposta Muito bem Tiago Berracho Continua aqui com a gente Fica só um pouquinho A gente ainda quer ouvir A tua opinião Mais sobre esse caso Mas antes Eu queria ouvir Um pouco a Adriles O que você achou Dessa movimentação Na vice-liderança Do governo Eu acho um erro Sinceramente Eu acho um equívoco Do governo Primeiro que a questão Do Fundeb Como o Tiago bem pontuou O governo nunca Apoiou o Fundeb Em que pese O fundamento principal Do Fundeb Ser uma garantia De base As escolas de base Do país O governo Se coloca como Governo liberal E ele é contra Essa premissa De centralizar Os recursos Da educação De municípios Estados Que cada um Tem suas Distintas demandas Então o governo Sempre se colocou De maneira Não só contra Mas como indiferente Em relação ao Fundeb E a Bia Kicis Foi fiel A premissa liberal Desse governo Quer se concorde ou não E a Bia Kicis É uma das mais Ferrenhas defensoras Uma das mais Ferrenhas tradutoras Do espírito Desse governo Eu acho que essa troca De aliança Da Bia Kicis Da ALA Que seja Que seja mais ideológica Pelo centrão Pode resultar em benesses E frutos para o governo Mas pode de alguma forma Alterar A percepção Sobretudo da base popular Mais aguerrida Desses 30% De sectários Que vê o governo Como um princípio De combate Ao establishment E ao status quo E a Bia Kicis Era exatamente Um dos principais Elementos De combate A esse status quo E establishment Eu acho Que foi um erro E eu acho Que essa forma De tirar ela Foi muito abrupta E muito indelicada Muito bem Joel Pinheiro da Fonseca Deixa eu te perguntar Querido Você acha que isso Afeta a base Do presidente da república? É mais um pequeno Golpe dados Nas crenças E nas expectativas Dessa base militante Eu estou total de acordo Com a Adriles Sem a Adriles A Bia Kicis Traduz o espírito Do governo Bolsonaro A questão é a avaliação Que a gente faz Desse espírito Eu imagino Para mim O espírito do governo Bolsonaro Ele é bastante nocivo Para a nossa democracia Para a república Para o progresso E desenvolvimento do Brasil Mas enfim Uma série de temas Que a gente pode discutir Mas ela de fato Representava esse espírito E agora ela foi tirada E nem avisaram ela antes Ela soube pela imprensa Que ela não é mais A vice-líder do governo No congresso O governo está se aproximando De outros partidos O governo quer ser Mais eficaz Nas coisas que ele faz E propõe E quer estar menos ligado A essa loucura Esse surto ideológico Que a Bia Kicis Representa Lembrando que ela Foi uma das que passou Aquele vídeo falso Das Farc Apoiando o Lula É uma cabeça Que vive num clima De paranoia Da luta contra a esquerda É uma coisa muito Muito fanatizante E agora esse tipo De comunicação Deve ter menos Menos espaço No governo Otález Uma dúvida que eu tenho Me tira essa dúvida Nós temos um novo Presidente da República? É Olha Eu acho que Desde a prisão Do Fabrício O presidente Está mudando a cabeça Por quê? Porque Ele sentiu Que ele vai precisar De De ter mais segurança Para permanecer No poder Diante Da aproximação De denúncias Contra o filho dele O Fabrício Foi achado Na casa Do advogado Dele E do Do advogado Do Flávio Que era o Assef Então Ele precisa De mais segurança Quem dá essa segurança? Os generais Do Palácio E o Centrão No Congresso E outra coisa É o seguinte O Bolsonaro Nunca foi liberal Ele se tornou liberal Com os ventos Liberais Pré-eleições De 2018 Aí ele se tornou liberal Veio O Paulo Guedes Fez a cabeça dele Etc Mas o Bolsonaro Antes Nunca foi liberal Eu acho Que O Paulo Guedes Tem que começar A se cuidar Porque Também os militares Não são liberais E os militares Estão Ganhando espaço A Bia Kicis Saiu a mando Do general Luiz Eduardo Ramos Saiu Antes disso Saiu Daniel Silveira Outro Bolsonarista De raiz E que falou Publicamente O Luiz Eduardo Ramos Está me tirando Para botar gente Do Centrão E antes Saiu O Otone Que foi O Otone de Paula Outro vice-líder Do governo Que foi defenestrado Porque Xingou o ministro supremo Alexandre de Moraes O Bolsonaro Está mudando O Bolsonaro É um pragmático Ele Ele fazia aquelas Falava aquelas coisas Para ter mídia E teve mídia Para conseguir a eleição Agora Ele vai fazer tudo Para permanecer no poder E se tiver Que o Bolsonaro Largar o bolsonarismo Ele vai largar E essa gente Tem que começar A se cuidar Porque Se tiver que largar O liberalismo Ele também vai largar Perfeito Espera só Só um minuto Adriles Eu queria ouvir um pouco O nosso Tiago Berrage O que você achou Dessa alteração E você concorda Que o Bolsonaro Vai trocando Exatamente ao longo Da sua carreira E você não acha Que isso afeta ele Diretamente? Não, claro Que isso prejudica Mas imagino Que ele esteja vendo Em relação aos interesses Dele no próprio Congresso Nacional É claro Que foi uma decisão Abruta Agora Me chama a atenção O seguinte Como é que a deputada Bia Kicis Vai se comportar Nas próximas semanas Ou nas próximas votações Fica um pontinho lá Um pontinho de traição Um pontinho de decisão Que ela não Obviamente Não concordou Ela votou Pela consciência dela Agora Essa é a grande discussão Partidária Aqui no Brasil Será que O voto É pela consciência Ou é o voto Pelo partido Ou pela ideologia Ou pelo que prega O próprio governo Qualquer governo Independente desse Ou de qualquer outro Mas claro Que isso prejudica Fica uma mancha Nessa articulação Política do governo Outro assunto Que agitou o noticiário Foi a operação Da Polícia Federal Que teve como um dos alvos O senador José Serra A Polícia Federal Reagiu às ordens Dos presidentes Do Senado E do Supremo Tribunal Federal E defendeu ontem A legalidade das buscas No gabinete Do senador José Serra Do PSDB O Tucano Foi alvo De uma operação Da PF E do Ministério Público De São Paulo Nessa terça-feira Por suspeita de irregularidades Na campanha de 2014 Segundo as investigações Serra teria recebido Repasses não declarados Que chegam a 5 milhões De reais Da empresa Qualicorp Agentes foram proibidos De entrar nas dependências Do Congresso Por ordem do senador Davi Alcolumbre Que recorreu ao Supremo Para suspender O cumprimento do mandado Segundo a mesa do Senado A determinação judicial De busca e apreensão Foi dirigida Às dependências Do gabinete do senador Onde estão guardados Bens diretamente ligados À atividade parlamentar O presidente do STF Ministro Dias Toffoli Acatou o pedido Alegando que o mandado Tem extrema amplitude E deveria delimitar Os objetos Que poderiam ser apreendidos O delegado responsável Pela operação Milton Fornazari Rebateu E disse que o inquérito Foi transferido À primeira instância Pelo próprio Supremo Porque os supostos crimes Não teriam sido cometidos No exercício do mandato A polêmica foi analisada Em Os Pingos nos Is Augusto, queria suas impressões Sobre essa operação Nova fase da Lava Jato Ação que teve como alvo O senador José Serra Augusto É sempre bom Que a Lava Jato Como lembrou o Guilherme No programa de ontem Haja Continue agindo Porque os resultados Do balanço Feito o balanço Da Lava Jato até agora Os resultados São altamente positivos O que se alega Contra a Lava Jato É extraído Daquela Daquele furto Daquele roubo De informações Que são habitualmente Trocadas por Entre promotores Procuradores Juízes Desembargadores Eu sei disso Porque eu tive um irmão Promotor Ele conversava com o juiz Normalmente Até porque o promotor Ele não é O responsável Pela acusação Frequentemente Ele pede Absorção Por falta de provas Então aqui É uma bobagem Feita por um Um advogado Norte-americano Que felizmente Sumiu de cena Anda meio Mais sossegado Nos últimos meses Pois bem A Lava Jato Tem que investigar Tudo que há de ilegal Eu realmente lamento Ter essa surpresa Desagradável Com o senador José Serra Porque é um homem público Que me pareceu Sempre preparado Para as funções Que exerceu Foi um bom governador Foi um excelente Ministro da saúde Mas se meteu Em Maracutaia Para mim É tudo igual Não poupo Ninguém Não tenho Bandido De estimação Ao contrário Do PT O que também Me chamou a atenção É que nós descobrimos Agora que Se algum senador Ou deputado Por Extensão Se quiser esconder Qualquer material Proibido O ideal É botar no gabinete Ninguém pode entrar Gabinete Você esconde Tudo que você quiser De joias A Recibos De propinas E ninguém Entra Como decidiram O jurista Alcolumbre E o jurista Dias Topoli Duas vezes Reprovado Na tentativa De ingresso Na magistratura Paulista Me chama a atenção Também o seguinte A disfarçatez Com que o PT Que formou As primeiras Turmas De bandidos Aí Graduados Pela Lava Jato Eles festejam Isso Como se Eles não Tivessem Nada No prontuário Nenhuma anotação Eu espero Que como Nas turmas De formatura A coisa se dê A fila Ande Normalmente Nós temos A turma De 2014 Composta Majoritariamente Por ladrões Do PT Do PP E do PMDB A turma De 2015 2016 Eles tem Um monte De gente A turma Do PSDB Que é um pouco Menor Não vai merecer Tratamento Diferente Mas olha a fila O material Já encaminhado A Procuradoria Geral Da República E a Vários casos Repassados Ao Supremo Pelo Procurador Geral Que é encarregado Da acusação Feita Quem goza De foro Privilegiado E tem Imunidades Parlamentares É suficiente Para alguns Meses Ou anos De trabalho Quando é que eles vão Começar A julgar E prender Os larápios Da primeira Turma formada Pela Lava Jato Que é só Do PT Bom E sobre essa tentativa De entrada Da Polícia Federal No Gabinete De Serra O delegado Milton Fornazari Júnior Rebateu Os argumentos De Toffoli E defendeu A ação Vamos acompanhar O juiz Determinou Que fosse Cumprido O cumpro Que fosse Obtido Uma medida Que nós Chamamos De cumpra Assim Brasília Junto a outro Juiz eleitoral Em Brasília Para que então Fosse feita A entrada No local De serviço Do senador Agora O local De serviço Do senador Ele não tem foro Por prerrogativa Ele é um local De trabalho Quem tem o foro Por prerrogativa É o candidato É o senador Então O que acontece É que para que A busca Seja realizada Nós Obtivemos A medida Do cumpra-se Então Há uma ordem Judicial Que deve sim Ser cumprida Não só na residência Dele Como também No local De trabalho E você Fiusa O que achou Dessa operação De hoje E também Da decisão Do Toffoli Impedindo as buscas No senado Fiusa É a gente Já está vendo Aí né Vitor Nas redes sociais Que o STF Compreensivelmente Quer Amordaçar A hashtag O STF É uma vergonha E por que Que é isso É o gabinete Do ódio Uma perseguição A alguém Não É pelo simples Fato De que o STF Acaba de patrocinar Uma devassa Atropelando Atropelando Está se manifestando Está se manifestando Ligados ao governo Então merecem O faroeste Porque eles Não há Estamos agindo Arrepiando aqui E depois a gente vai Vocês vão entender Por que Não é assim que funciona Acabamos de ver O delegado Da PF Ali trazendo As diretrizes Que demarcaram A ação Por lá Proposta Pela Polícia Federal Vitor Eu acho que Essa Assim A posição Do Supremo Tribunal Federal Em relação A essa operação Contra o José Serra Ela me lembra De algumas coisas Acabei de falar Um inquérito Sobre aquele inquérito De fake news Que é um nome Fantasia Hoje em dia Para qualquer ato Autoritário Ou arrepio da lei Você diz que é fake news E você pode tudo Existe um inquérito E existe Um projeto de lei Que foi aprovado No Senado E como o STF Não quer Nunca mais Que a opinião pública Diga que ele é Uma vergonha Como a gente está vendo Hoje Agora Nas redes sociais No Twitter Ele quer calar Ele quer perseguir Como ele já está fazendo Mesmo sem a lei Mas ele quer legalizar Essa perseguição Com esse projeto De lei das fake news Que foi aprovado No Senado E o José Serra Votou a favor Dessa lei da mordaça No Senado O que como Bem ressalvou O Augusto Nunes É uma grande decepção Porque se trata Porque se trata De um senador Que teve bons mandatos Realmente Como ministro Como governador Enfim Um político preparado Que tem bons serviços Aí prestados Mas que está fazendo isso Como todos os tucanos Estão fazendo já há alguns anos Nem só nesse governo Votando contra a agenda liberal E nesse momento O Serra Junto com o Tasso Gereissat Lá votando Pela mordaça O Serra Inclusive O voto dele apareceu Na ocasião Como se absteve Mas ele mesmo Veio dizer Que foi um erro Aquela votação remota Foi um erro Que ele votava a favor Ele tinha até destaques Mas ele votou a favor Eu vejo, Vitor Uma conexão Entre esses interesses aí Quer dizer Tragicamente Existe mesmo Um movimento Em altas esferas Da República E nesse caso Unindo o STF E parte aí Do Congresso Para o projeto De cerceamento Das liberdades E hoje A polícia Teve a sua ação Cerceada Não falam tanto De intervenção Na Polícia Federal Hoje foi o Dias Toffoli Que fez a intervenção Na Polícia Federal Aliás Eu gostaria de ver O Sérgio Moro Falar Sobre A intervenção Do Toffoli Na Polícia Federal O Sérgio Moro Tem falado muito Ele tem feito Mensagens No Twitter De empatia Dia do amigo E tal Mas Nesses casos Ele não tem aparecido E o Deltan Dallagnol Também Eu acho que O Deltan Eu não ouvi também Ele falar Sobre Os arrobos Do STF Contra deputados Da base governista Então o tal Do bolsonarismo Hoje, Vitor Ele é baliza Para muita coisa Para muita tomada De posição Que a gente Está vendo Na cena Política Brasileira Ana Paula Quero ouvi-la Também Ana Eu acho Que eu queria Reforçar O que o Filza comentou Exatamente Nessa diferença De tratamento Da inviolabilidade No caso Do Serra E dos deputados Que foram alvo De busca E apreensão Estão sendo Estão sendo Investigados Nesse inquérito Obscuro De fake news A única coisa Que eu discordo Do Fiúza É que O tal Do gabinete Do ódio Que até hoje Está para ser encontrado Cometeu um crime Sim Um crime De opinião Que hoje no Brasil Parece ser um crime De ondo Que tem que ser Caçado Pela Maior Pela corte Mais alta Do país Então O que a gente Está vendo Vitor É a sociedade Com os valores Totalmente invertidos Parece que Falar na internet Se expressar O que pensa Não apenas Das instituições E das esferas Constitucionais Do nosso país Mas de seus Agentes Políticos E públicos Isso virou Um crime Enquanto Investigações E possíveis Crimes De caixa 2 Em campanhas Eleitorais Isso aí Tem um salvo Conduto Da corte Mais alta Do país Fica cada dia Mais óbvio Como o Fiúza Bem colocou Que ali Aos amigos Dos Supremos Das excelências Do Supremo E dos presidentes Das casas Legislativas Parece que Esses amigos Eles têm salvo Conduto Para tocar Exatamente Como a política Brasileira Vem sendo tocada Há muitos anos E que depois Dessa última eleição A sociedade Despertou De uma maneira Mais cívica De cobrança Mesmo E eu acho Que enquanto Nós não Começarmos A lembrar A mais alta Corte do país Que acima Da mais alta Corte do país Ainda está A constituição E a sociedade Eles não vão Se tocar Que quem toca Que eles São nossos Servidores Então Eu volto Eu volto No assunto De que temos Que Cobrar Desses ministros Do Supremo Dentro das esferas Democráticas E constitucionais Penalidades Por suas ações E eu volto A repetir Que temos Que começar A considerar Algum impeachment Desses ministros Que saem Das suas esferas Constitucionais Na quinta-feira Geraldo Alckmin Foi denunciado Pelo Ministério Público De São Paulo Pelos crimes De corrupção passiva Falsidade Ideológica E lavagem De dinheiro A decisão Afetou a corrida Eleitoral Na capital Paulista O ex-governador De São Paulo Geraldo Alckmin Pediu Para deixar A coordenação Da campanha De reeleição De Bruno Covas A capital Paulista O prefeito Divulgou a informação Em entrevista Coletiva Nesta quinta-feira Horas depois De o Ministério Público Apresentar Uma denúncia Contra o ex-governador Segundo os promotores O tucano Cometeu os crimes De falsidade ideológica Eleitoral Corrupção passiva E lavagem De dinheiro Bruno Covas Reiterou Que acredita Na inocência De Alckmin Eu queria mais uma vez Aqui ratificar O entendimento De que acredito Na inocência Do ex-governador Geraldo Alckmin Que depois De 42 anos De vida pública Saiu patrimônio E hoje Não exerce Nenhum cargo público Menor Do que tinha Quando começou As suas atividades Ele mesmo Pediu Para que possa Se focar Na sua defesa Para se afastar Da campanha Você acompanhou Aqui a Semana Da Pan O resumo De tudo o que foi Destaque Em nossa programação Para mais informações Acesse JP.com.br Um grande abraço E até semana que vem Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi Destaque Em nossa programação